Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. Bolsonaro nos Estados Unidos. O partido dele mudou de opinião sobre exílio após atentados. Antes, o PL queria que o Bolsonaro voltasse para enfrentar o cenário e, inclusive, impedir a evaporação do seu patrimônio político. Agora, o partido de Bolsonaro, através de Valdemar Costa Neto, mudou de opinião. Acha que é melhor Bolsonaro ficar enrustido nos Estados Unidos. Eis que o jornal O Globo descobriu a rota de fuga de Bolsonaro. Está tudo muito bem traçado. Você vai ver, nessa matéria, o que é que o Bolsonaro pretende fazer nas entrelinhas da matéria. Nem nas entrelinhas, está contido claramente nas matérias. Como é que o Bolsonaro vai chegar a um porto seguro para se evadir da lei brasileira. Vamos à leitura com comentários meus, que é muito importante para entender o que está acontecendo. E se você olhar para o rosto desse homem, você vai ver que não tem ninguém aí com cara de estar choroso em posição fetal. Ele tem um plano. Integrantes do PL, partido de Bolsonaro, mudaram de opinião sobre a temporada dele nos Estados Unidos, após os atentados terroristas, que culminaram com a invasão e a depredação das sedes dos três poderes. Agora, a avaliação é de que é melhor ele submergir, ou seja, ficar quietinho no cantinho dele, sem abrir a boca, passar mais um tempo, entre aspas, aspas minhas, afastado, e esperar a poeira baixar, se é que isso é possível, o que todos sabemos que não é. Não adianta o Bolsonaro ficar quietinho. Isso não vai parar, minha amiga, meu amigo, isso não vai parar os processos contra ele. Inclusive, alguns dias atrás, eu noticiei aqui que os ministros do STF deram risada, e na verdade eu noticiei um relato que saiu na imprensa. Os ministros do STF deram risada diante dessa alternativa do Bolsonaro, que ele vê como alternativa, de ficar longe do Brasil, nos Estados Unidos, para esperar a onda passar. Os ministros do STF disseram, que adianta ele ficar lá, isso não vai parar o processo. Antes de extremistas atacarem o Palácio Planalto, o Congresso e o Supremo, a posição da cúpula do PL, era de que Bolsonaro deveria voltar ao Brasil, quanto antes, e se empenhar para mobilizar a militância, recuperar capital político, firmar-se como a voz principal da oposição ao Lula. Agora, o presidente nacional do Valdemar Costa Neto mudou de ideia. Ele até tinha aceitado pagar um salário de R$ 39.200 a Bolsonaro, mas condicionou o pagamento ao retorno do ex-capitão ao Brasil, porque, simplesmente, é o seguinte, ele não tem justificativa para pagar alguém que não vive no Brasil. Ele não tem como fazer isso porque o dinheiro é público, vem do fundo partidário, e o PL já está muito enrolado com a multa que recebeu do TSE. O Bolsonaro cogita, do STF, o Bolsonaro cogita esticar a temporada nos Estados Unidos com um plano de palestras que poderia ajudar a custear suas despesas enquanto estiver longe do Brasil, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Ele teria que... o que se pode entender é que o Bolsonaro daria essas palestras, se isso fosse verdade, ele daria essas palestras para a comunidade da Flórida, nos Estados Unidos, no máximo, dificilmente viria gente de outros estados para ouvi-lo, e também a Flórida é o foco do bolsonarismo nos Estados Unidos, inclusive um foco criticado e ridicularizado no país inteiro. Em Nova Iorque, por exemplo, vários prédios de Manhattan, da região mais central de Nova Iorque, está tomada por projeções nos prédios de ataques a Bolsonaro e a Trump, os dois aliados e os dois cúmplices no golpismo que tomou a América, o continente americano, de norte a sul, continente americano mesmo, as três Américas de norte a sul. Aliados não descartam, inclusive, a possibilidade de o ex-presidente emendar o exílio nos Estados Unidos com uma temporada na Itália depois. Me engana que eu gosto, gente. O Bolsonaro vai para a Itália e dá a Itália para o Catar, para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, para toda aquela região cheia de ditadores amigos dele, que não tem tratado de extradição com o Brasil. Então, está tudo muito claro. Para interlocutores de Bolsonaro, a péssima repercussão nacional e internacional dos atentados fortaleceu Lula e o Xandão perante a opinião pública. Enquanto o ex-presidente não foi só duramente atingido pelos acontecimentos como entrou na mira de um inquérito, que investiga os atos democráticos. Para piorar a situação do Bolsonaro, a minuta golpista achada na casa do Anderson Torres. Na prática, tanto o STF quanto o TSE estão fechando o cerco contra ele. Inclusive, ontem recebeu o mandado de prisão o Léo Índio, o sobrinho do Bolsonaro, e o Anderson Torres. Quer dizer, eles estão chegando cada vez... A justiça está chegando cada vez mais perto do Bolsonaro. E com os ataques em Brasília e a minuta, Bolsonaro está no olho do furacão. É melhor esperar um tempo lá fora, dizem os aliados, para esperar a situação se acalmar. Isso é bobagem, o processo vai continuar. Se ele voltar agora, a confusão será grande, resume o integrante do PL. Que confusão? Não vai ter confusão nenhuma. Se ele voltasse, o aeroporto que ele viesse seria tomado pelos bolsonaristas. Se ficassem quietinhos, ninguém ia fazer nada. O Bolsonaro está sempre cercado de apoiadores. A confusão que pode haver com ele lá ou aqui é a mesma. Isso é desculpa para fugir. Mas ainda é incerto como ficaria a questão do pagamento do salário dele em cenário de exílio. Não está incerto. Se o PL tentar pagar, minha amiga, meu amigo, 40 mil reais por mês para o Bolsonaro, ele não estando nem no Brasil, o PL vai tomar outra multa milionária do STF, porque isso é injustificável. Porque o pagamento desse salário do PL para o Bolsonaro seria vinculado ao Bolsonaro trabalhar para o partido. Como é que ele vai trabalhar para o partido nos Estados Unidos? Vai abrir uma sucursal do PL nos Estados Unidos? Não dá, né? O entorno do ex-presidente está convencido de que Moraes e o TSE vão se empenhar em coletar prova para inviabilizar aos poucos a sobrevivência política do Palácio Planalto. Eles não vão trabalhar. Eles vão inviabilizar porque está cheio de provas contra ele. Ao todo, tramitam no TSE 16 ações que investigam a fracassada campanha do Bolsonaro à reeleição. Dentro do partido dele, a inelegibilidade já é dada como certa. Isso ninguém tem dúvida. Nem o Bolsonaro, nem o PL, nem ninguém. Sobre uma eventual prisão, integrantes do partido avaliam que uma medida nesse sentido teria o potencial de incendiar o país e fazer com que os extremistas que acamparam na porta dos quartéis se mobilizem na frente das superintendências da Polícia Federal. Isso acabou, gente. Olha, isso é conversa do bolsonarismo para justificar a manutenção do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Por uma razão só. Assim como a polícia tirou os bolsonaristas da frente dos quartéis, muito mais diante das superintendências das polícias militares pelo país inteiro. Além disso, você na sua cidade, eu aqui, Eduardo Guimarães, o blog da Cidadania, faço a você uma sugestão. Procure na sua cidade gente andando com a camisa amarela da seleção por aí, em dia normal e você vai ver que está praticado. Aqui em São Paulo, pelo menos, e eu já consultei leitores, ouvintes de todo o país, está cada vez mais difícil de achar, porque esse povo tem medo. Eles sabem muito bem que um sujeito com a camisa da seleção, depois do que fizeram em Brasília, pode ser hostilizado por aí. Sumiu aqui. Eu resido aqui, pessoal, em um dos focos do bolsonarismo no Brasil, que é perto do acampamento, o principal acampamento na região central de São Paulo, próximo à Assembleia, em frente à Assembleia Legislativa do Estado, onde os bolsonaristas ficaram acampados mais de dois meses. Sumiu. Aqui é uma região de gente, não eu, mas de gente muito endinheirada aqui. E você vê a camisa da seleção em tudo quanto é lugar, tudo do amarelo. Não se acha mais nenhum. Então isso é conversa. Isso é conversa. E a rota de fuga do Bolsonaro está muito bem estabelecida. Ele vai do Brasil para a Itália, e de lá, para chegar em algum país da região, do Oriente Médio ali, muito provavelmente o Catar, ali ele vai fazer morada para fugir das suas responsabilidades e da lei brasileira. Bora causar a desordem. Militar preso estimulou ataques em Brasília. Vejam, militares das Forças Armadas estimularam os ataques golpistas contra a sede dos poderes. Com cruzamento de dados entre a lista de presos e os cadastros de militares da TVA aposentados, o UOL encontrou quatro militares da reserva e um militar entre os detidos. E isso vai tensionando o cenário, porque realmente há muito militar. Se eles forem cavocar aí, pessoal, vai achar militar que nem minhoca em terra molhada. E no valor econômico, investigação busca descobrir se os golpistas receberam treinamento. Vejam essa. Fontes que acompanharam a apuração listam evidências que demonstrariam que pelo menos parte do grupo não fazia parte de um movimento espontâneo. Uma mega faixa verde e amarela usada pelos extremistas que destruíram a sede dos três poderes pode parecer à primeira vista um dos muitos símbolos. Está o resumo da ópera aqui para você. O que acontece é o seguinte. Essa mega faixa, por exemplo, ela pode ter sido usada como escudo contra bombas de gás, essas coisas, porque é um tecido grosso, precisa ser forte, porque era muito grande. E havia uma coordenação, uso de artefatos específicos, o trabalho que essa tropa, esse verdadeiro exército, deu para a polícia. E hoje eu garanto para você, o que está sendo investigado pelas autoridades é o coração do financiamento e do treinamento desse exército bolsonarista que atacou a capital federal. mesmo aqueles financiadores, aqueles pequenos financiadores dos atos, não iam colocar dinheiro nisso à toa. Eles repassaram, a suspeita é de que eles repassaram o dinheiro que receberão de alguém para os golpistas diretamente. Foram laranjas. E o Braga Neto está na marca do pênalti. O partido Bolsonaro-PL tem um plano para Braga Neto se ele sobreviver ao inquérito do Xandão. E vai ser muito difícil, porque o Braga Neto e o general Heleno estão entre os principais alvos das investigações. Voltaremos ao assunto muito brevemente. E Lula denuncia discurso universal usado pela extrema direita no mundo todo. O presidente diz que agrupamentos de extrema direita estão nascendo em todo o planeta. O discurso é o mesmo. É a pátria amada. É a questão da família e dos costumes. E o que o Lula está dizendo é o que ele está ouvindo dos líderes e dos chefes de Estado do mundo inteiro que o apoiam a começar pelos Estados Unidos. Vejam que o Lula, nos próximos dias, vai se encontrar com Joe Biden, presidente norte-americano, e eles dois vão discutir, você vai ver essa notícia, aguarde, depois se lembre do blog da Cidadania, de que eles vão coordenar uma aliança internacional contra o extremismo de direita, que equivale dizer contra o neonazismo. Aguarde, porque esse movimento que há no Brasil com Bolsonaro e que ocorreu com Donald Trump nos Estados Unidos, é algo que está infectando o mundo inteiro. A Europa está em pânico com a volta do nazismo. Não é extrema-direita coisa nenhuma, isso é um eufemismo, é neonazismo. E vocês vão ver, você que me assiste, vai ver como isso vai se desenrolar. E um clube de tiro frequentado pelos filhos de Bolsonaro oferece prática de, apesar do decreto de Lula. É o seguinte, resumindo para você, não precisa falar muito sobre isso, veja essa foto, não tem o CAC, tem algum jeito para eu praticar tiro aí? Gente, sem habilitação nenhuma, sem autorização nenhuma, entrando em academia de tiro e dando tiro, aprendendo a usar arma e muito provavelmente comprando arma, não é? Porque está facilitado, então qualquer um pode comprar. Então é essa infecção que o Bolsonaro pôs no país. isso é uma ameaça sem precedentes para a nação. E advogado de bolsonarista que planejou o atentado é réu por corrupção. Advogado bolsonarista de um dos réus foi denunciado em operação do Ministério Público que investiga a suposta organização criminosa em presídios de Goiás, que é um foco bolsonarista muito sério. Sério em termos de grave. Está aí a figura ao lado do Bolsonaro e é esse nível de gente, não é? É esse nível de gente que forma o bolsonarismo. E o governo Lula continua com o facão afiado no dizer do Correio Brasiliense passaralho, isonera mais 14 militares. Falta mais de mil ainda, para que se tenha uma ideia. E o Palácio Planalto é denunciado, acredite se quiser, ao MPF, por chamar de golpe o impeachment de Dilma. Um deputado bolsonarista disse que acusou Lula de fake news. Veja, um bolsonarista acusando alguém de fake news. Sabe por quê? Porque no site do Planalto tem um texto que chama o golpe contra Dilma de golpe. E isso é uma das coisas que mais revolta, a capacidade dessa gente de ser tão cara de pau. E, por fim, a notícia de que a cúpula dos 20 países mais ricos e importantes do mundo pode acontecer no Rio de Janeiro como uma homenagem ao ressurgimento da democracia brasileira. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música